Música Eu vou ensinar pra você a forma mais fácil do mundo de fazer muda de rosas Você pode fazer muda de rosa, de buquê de rosas, de um galinho que alguém te deu E você não corre o risco de perder a muda por não gerar raízes aí Ou então a muda secar ou apodrecer E além disso, ele não vai dar aquelas brotações que não vão pra frente e não geram raízes também Não esqueça de compartilhar essa dica aqui, pois ela vale o ouro Você não vai gastar absolutamente nada E é tão fácil, mas tão fácil, que até uma criança pode fazer Eu sou o Marcio, esse aqui é o Cantinho de Casa Então chegue de enrolação e vamos pro conteúdo Agora eu vou tirar aqui as mudinhas, né? Primeira mudinha aqui, eu já vou tirar esse galinho aqui Nas pontas aqui eu vou tirar o excesso de folhas Vou reservar aqui Vou tirar mais um galinho aqui O processo é muito simples e qualquer um consegue fazer sem dificuldade nenhuma Não tem segredo Aqui ó É agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses galinhos aqui Vou colocar num copinho com água Marcio, você vai colocar alguma coisa nessa água aqui? O que eu vou colocar aqui? Isso aqui é apenas água, não tem nada aqui, ok? Agora eu vou colocar nesse local aqui Que ele é de meia sombra Pega só parte do dia E o importante é você sempre ir completando a água Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado aí Após 15 dias que eu coloquei ela aqui O que eu vou colocar aqui? Pois é Marcio, o que você usou pra fazer essa germinação de tantas raízes aí Em tão pouco tempo Nesses galinhos de rosa que eu cortei Mostrando aí pra vocês o processo de corte Eu usei aqui somente água Marcio, água? Como assim? Mentira isso Então pessoal, eu usei aqui somente água E deixei aqui naquela área que eu mostrei pra vocês Bem iluminada Tem que ficar num local bem iluminado Por quê? A planta vai continuar aqui Fazer o seu processo de fotossíntese Pra gerar energia, né? E poder produzir essas raízes aqui E o bom que você pode acompanhar com o tempo A geração aí das raízes E você saber o ponto certo de plantar Marcio, qual que é o ponto certo de plantar? Quando as raízes já estiverem assim No mínimo assim Você já pode plantar sem nenhum problema E eu vou ensinar aqui pra vocês a forma correta de você fazer Você pode usar os recipientes que você quiser Aqui eu tô usando uma garrafinha pet É muito importante ela ter furos aqui no fundo Pra não empossar água aqui Então aqui eu posso plantar essas duas mudinhas Lembrando que eu vou passar pra vocês o pulo do gato Pra ela não secar depois Fazer aqui duas covas aqui Aí você tem que regar aí imediatamente, né? É bom você molhar um dia sim, um dia não E deixar num local de meia sombra por 20 dias Pra depois Você ter uma muda aí Plenamente formada E você pode plantar onde você quiser Diretamente no solo Fica a sua escolha aí Olha só pessoal Que coisa mais linda E super prática Como vocês puderam ver Ela pode florescer aí Até na garrafa pet Então se você gostou do vídeo Já compartilha com todo mundo que você conhece Pois ajuda muito o meu trabalho Deixa o seu like aí Se você gosta dos vídeos do Cantinho de Casa também Se você não é inscrito Se inscreva aqui no canal E não se esqueça aí De deixar nos comentários Se você já fez esse teste aqui pra mim E se você tá tendo também problemas Pra cultivar rosas aí Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Aquele abraço pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau